Portugues Reactos Para quem viu, dê um like também Não custa nada Inscreva-se no meu canal Estamos quase a chegar à meta de 1000 inscritos E eu agradeço imenso o vosso apoio Mas vamos ao vídeo De certeza que vai ser fantástico Tudo o que eu já ouvi Vá, foi um jogo Pronto, vamos lá Bora, bora lá Olha aí o Vitor Pereira Até final foi em Brasília Cabeça no ar Tá caído o Rony E tá caído o Léo Pereira O Léo Pereira foi Venga, partiu para a bola correu Bateu, levantou na boca no gol O toque de cabeça no GOMES Em cima da marcação A bola vai embora O Gomes toca por ultima Ela vai embora para a linha de fundo Este árbitro teve no Mundial Impressionante como o Gomes some Ele abre Apertou o Palmeiras Ganhou Vai sair o gol Bola tocada PAAAAAAA Ai o goleiro meu O que está um goleiro? O Santos não é? Que era do Atlético Pernense Ah pois É penalti Sim Não tem dúvida Eita ele Dar aquela porcadinha O que é top O que é top Eu não Eu não gosto muito do Gabigol pela história da Benfica Mas eu não posso negar que ele é um grande jogador E que faz uma carreira incrível No Flamengo né? Ele é provocado Dentro da grande área Dominou Ganhou Perdeu Sobrou Hendrik Bateu Pega Santos Segura o goleiro A verificar Que tática que vai fazer Ufff Então Veiga Grande Veiga Joga tanto Parece-me ser o estádio do 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 lado Brasília Do lado Brasília Ele tinha que ver recinto da saga Da saga Estava ali um ramo Hehehe 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 Muito bom Olha Hehehe O Abel deu Deu uma jogadora ali Perdiu Perdiu a bola Porquê? Então não posso perdiu a bola Hehehe Hehehe Ah Pá Muito bom O Gabigol acerta a cara O Everton Ribeiro perdeu a chance E do gol Estava com saudades da altura Que era lateral direito Grande Abel Estava com saudades da E do gol Um 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 Olha lá, manda-lhe com uma canhota, anda a gol. Ok, então na primeira parte estava 10-1, poupou o Palmeiras. Gabi, como é que tu fazes coisas, tu estás constantemente a fazer coisas destas. Não, é assim, eu tenho que admitir que o Gabigol no Flamengo é foda, o gajo é foda. É muito bom. E outra coisa, parece que o Gabigol, tipo, parece que cai que nem uma luva no Flamengo, não sei porque... Parece que é, não sei. É, pois, acho que os braços todos abertos. Não podes fazer isso, não é? É, perdão. Yep, completamente. É, 3x2 do Veiga. 3x2 não, 3x2. Já é o 3x2, vê lá. Já é o 3x2. Mas, realmente, o Palmeiras... O Flamengo tem uma equipa do Caraças, mas... O Palmeiras não lhe fica nada atrás. É incrível o que eles continuam a ganhar. Eita, para o setor esquerdo, Gomes ficou a cruzamento, toque de Caféar, Pedro... Eita, como o caralho, o gandagolo... Tchiii! Eia! Que a puta, meu! Eish! Dei a retic... Eu tenho que ver a reticção outra vez. Espera! Olha ali! Eia, meu! Que classe, meu! Ele podia... Ele podia ter rematado de pé esquerdo. Não, não dava. Era a única coisa que ele podia fazer. E aqui... Bem, aqui a defesa do Palmeiras. Tem aqui o Gabigol todo aberto. Tem o Jessen aqui à entrada todo aberto. Tem aqui o Arrascaeta todo aberto mesmo que a bola podia saltar e ir para o Arrascaeta. Ele está à frente dos dois defesas. Aqui... Não sei quem é porque a imagem está um bocado mal, mas deve ser o Mateuzinho. Para aí... Mano... Andar gol! O Pedro é um grande... É um grande certo avance. Sim senhora! Domina Pedro! Está na área! Recolheu para o Flamengo! Que corte! Grande corte! Pedro é muito bom! Põe ali uma ligeira franga! Ah tá! Um guarda-redes! Ele desiste do lance! A jogada é boa! A jogada é boa! Espera aí, eu vou ver outra vez! Menino, não é? São dois golos do Veiga, dois golos do Menino. E dois golos do Gabigol e um do Pedro. Mas aqui... Ele é um bocado mal batido. Aqui o Santos, pá! A jogada no comando, boa bola para a Vega. Cruzona, boca no gol. Passou! Vai pintar! Menino, bateu! Não sei se... Epá! Eu não sei o que é que pode ter acontecido aqui na cabeça do Santos. Não sei se ele... Acho que há aqui uma imagem melhor. Não sei se este jogador aqui o atrapalha de alguma maneira. Se ele pensa que a bola vai... Está com um efeito e vai para fora... Epá! Não sei! A jogada é boa! Passou ali na zaga, no meio de toda a gente. Para o meio da área, às vezes... Epá! É quase sempre golo! Mas é isso! Gabriel Menino! Bem, quando disseram grandes golos, não estavam a brincar ali. O primeiro golo do Menino. O segundo golo do Gabigol. Epá! Aquela cavadinha. Epá! Adoro esses golos assim. Epá! E o golo do Pedro, esquece. Uma pena não ter visto este jogo. É assim, eu como já disse, eu não tenho time no Brasil. Eu não puxo por ninguém. Posso, possivelmente, querer que algum treinador português... Epá! Se está a jogar um treinador português... Eu prefiro que o treinador português ganhe, não é? Neste caso, haviam dois portugueses. Eu não sou fã do Vítor Pereira, como todos sabem. Né? Porque foi treinador do Futebol Clube do Porto. E... Epá! E é normal que não... É rival. É normal que eu não... Epá! Não gosto português. Enfim. Como treinador eu prefiro o Abel. Não estou a dizer que gostava que o Palmeiras ganhasse ou que o Flamengo ganhasse. Para mim era totalmente igual. Como já disse, se tivesse algum time no Brasil seria o Vasco. Ou a portuguesa. Tipo, teria... Torcedor dos dois, vá. Por razões óbvias. Mas... É pá! Foi um jogo fantástico. Foi um jogo fantástico. Eu vou... Eu vou tentar... Eu vou procurar o jogo na internet completo e vou tentar ver mesmo. Porque, pá! Um jogo assim não se perde. Aí eu gostei muito daqui dos melhores momentos. Espero que vocês tenham gostado também. Like! Como eu já referi no início do vídeo. Inscreva-se se não é inscrito. Toque no sininho porque o YouTube não recomenda os vídeos. Para aí cerca de 80%... 80% a 90% das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritas no canal. Pode-se sempre inscrever. Partilhe se quiser. Dê a conhecer aos seus amigos. Um português que gosta de futebol brasileiro. Não é muito comum. Eu... Se eu for fazer contas. Talvez aí, quê? 1% ou 2% dos portugueses conhecem o futebol brasileiro. Assim a fundo, como eu. Como eu ainda estou a conhecer. Pá! Tirando jornalistas, não há. Eu não consigo falar de futebol brasileiro com ninguém. Cá em Portugal. Sem ser com brasileiros. Não dá. Sou tipo dos poucos. Eu conheço. Mas... É isso. Grande abraço meus amigos. Continuem a curtir o verão ainda do Brasil. E grande abraço. Tchau.